Música Um assalto estava acontecendo ali próximo da avenida Canaã com a avenida JK Mas os indivíduos não sabiam, é que havia um policial apaisando nas proximidades E rapidamente acionou guarnições da polícia militar e começou-se uma perseguição Os dois indivíduos tentaram assaltar, ou melhor, assaltaram uma jovem que estava com uma bolsa O dos indivíduos foi tão audacioso que pegou uma faca e cortou a alça da bolsa que a moça estava Acabaram também provocando escoriações da mesma que ficou bastante assustada A polícia fez a perseguição e o cerco foi montado Os dois indivíduos foram pegos, isso mesmo, estava em uma bicicleta Foram conduzidos aqui para a Unispo Os dois também já são velhos conhecidos da justiça Quem nos deu maiores detalhes sobre toda essa situação foi o soldado Júlio 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 Estávamos fazendo patrulhamento ali pelas proximidades da primeira rua do Setor 1 Quando fomos abordados por populares e esses nos informaram que havia acabado de acontecer um roubo E que populares estavam acompanhando os elementos Estavam tentando ligar no 190, porém até o momento não haviam conseguido De imediato desembarcamos, avistamos os elementos e conseguimos iniciar o acompanhamento ali de a pé e pedir apoio de outras guarnições Acompanhamos ele ali correndo um dos elementos por cerca de um quilômetro direção à Avenida Canaã Onde com o apoio de um policial civil de folga conseguimos lograr êxito e capturar um dos elementos Quando voltamos ao local da ocorrência a população também, juntamente com as outras guarnições Já haviam segurado outro elemento Fizemos contato com a vítima, ela reconheceu e todos foram conduzidos até a Unispo para registrar o ocorrência Os indivíduos já são conhecidos aí da justiça, com passagem, foi preso Positivo, são usuários de drogas, já conhecidos das guarnições Um inclusive já tem passagem por porte ilegal de arma de fogo São bem conhecidos aí Não trabalham, não tem moradia fixa Vivem de pequenos furtos e roubos Principalmente esse tipo de roubo que vem acontecendo bastante na nossa cidade ultimamente Os elementos ali, aproveitando a fragilidade da vítima, foram bastante agressivos Eram dois homens, a vítima de pequeno porte ali, pequena estrutura Não tinha muita força e eles estavam com a faca também, diante da grave ameaça Puxaram a bolsa dela, chegaram a derrubar ela, machucando ela também E conseguiram pegar a bolsa, porém não lograram êxito Muito bem, quem trabalhou com o senhor nessa ocorrência? Nessa ocorrência a gente tivemos apoio de várias guarnições de serviço A guarnição que atendeu a ocorrência é comandada pelo sargento Gomes E composta pelo soldado S. Souza e soldado Júlio